Olá, bem-vindo ao nosso canal, professor Alexandre e neste vídeo vamos começar a trabalhar com a parte da geração do desenho técnico 2D a partir da modelagem 3D nós vamos fazer uso da bancada parte design neste vídeo para poder entender como funcionam as operações dos elementos básicos que nós vamos utilizar a ideia é trabalhar a criação do desenho 2D a partir do modelo 3D o modelo que nós vamos fazer é um modelo relativamente simples então eu vou vir aqui na bancada parte design criar um novo arquivo vou inserir aqui um cubo aditivo esse cubo aditivo está neste quadrante já pré-selecionado, não vamos alterar nada trabalho aqui com comprimento de 20 uma altura de 30 e a largura nós vamos manter 10 então ele gerou para nós o nosso paralelipídio agora eu vou fazer um esboço nessa face e nesse esboço eu vou trabalhar com as dimensões os elementos presos o elemento preso aqui na origem vou colocar uma cota de 20 milímetros na vertical vou colocar uma cota de 12 milímetros fechei o esboço vou criar aqui uma uma extrusão 5 milímetros vou fazer agora um novo esboço na parte do topo dessa peça então aqui no topo eu vou criar um elemento retangular também esse elemento retangular nós vamos colocar dimensão vertical de 4 milímetros e uma dimensão horizontal de 20 milímetros fechar o esboço criar ali uma extrusão de 5 milímetros e o nosso modelo está feito um modelo bem básico que nós vamos procurar enxergar agora são as vistas desse modelo básico gerado em 3D para isso vou deixar selecionada aqui esta parte vou vir aqui alterar para TecDraw a bancada de desenho técnico vou criar aqui uma folha pré-definida neste vídeo nós não vamos trabalhar com a configuração dela ainda só com a parte de definição do desenho técnico em si venho aqui inserir várias vistas ligadas a objetos como nós já selecionamos o front a vista frontal ele já vai trazer esta vista selecionada nós vamos alterar aqui para primeiro ângulo esta ideia de primeiro ângulo é como você verifica a formação do teu desenho se você clicar aqui ele vai trazer a vista direita se você clicar aqui ele vai trazer a vista esquerda se você altera o primeiro ângulo traz para o terceiro ângulo tua vista esquerda é projetada deste lado tua vista direita é projetada deste lado é feita uma inversão então nós vamos trabalhar aqui com o primeiro ângulo na folha de desenho pode ver que está pequeno o nosso desenho que ele está em uma escala natural escala 1 para 1 e muitas vezes isso daí não é bom para você poder enxergar as dimensões o que você pode fazer você pode vir aqui alterar se você quer uma escala de ampliação você aumenta esse fator F5 para atualizar pode ver que é uma escala 2 para 1 então está ampliando se você quer uma escala menor você vai alterar esse elemento aqui então por exemplo colocando 2 aqui F5 atualizando ele fica em uma escala 1 para 2 que é uma escala de redução nesse desenho nós vamos trabalhar na escala 2 para 1 para poder ficar mais claro as dimensões que nós vamos estabelecer aqui vou arrastar esse elemento para cá e vou trazer um elemento aqui embaixo então venho aqui e faço a seleção desse elemento seria a vista de cima da nossa peça seleciono esta outra vista aqui seria a vista esquerda e para eu poder inserir a perspectiva eu insiro esse elemento aqui então ele traz os 3 elementos que estão inseridos aqui ele traz na perspectiva agora nós podemos colocar os elementos aí com relação às cotas para poder saber quais são as dimensões do que foi gerado lá na modelagem então aceito aqui com ok venho aqui para dimensionamento dimensionamento horizontal horizontal então eu vou ter que fazer uma seleção ele já aponta o que eu vou ter que fazer como seleção as linhas então como horizontal eu posso selecionar esta linha e esta linha segurando o control vem aqui e ele já traz o valor da dimensão 20 milímetros se eu quiser fazer o dimensionamento vertical vou selecionar este ponto seguro control este ponto vertical ele já traz a dimensão vertical quero fazer para este cara agora aqui eu posso vir aqui selecionar este ponto com este ponto dimensão vertical não pode repetir cota uma vez que você definiu uma cota numa vista você não pode repetir mais esta cota em outra vista não se torna redundante vou selecionar este ponto e este ponto vertical 12 vou selecionar este ponto com este ponto horizontal 5 mesma coisa eu vou fazer aqui este ponto com este ponto horizontal 4 este ponto com este ponto vertical 5 se nós fizermos agora este ponto com este ponto nós vamos ter o que? nós vamos ter exatamente este valor horizontal mudou a projeção mas não tem necessidade porque este cara já foi colocado aqui nessa vista então eu não preciso colocar este cara aqui então este cara eu posso até eliminar daqui então ele pede ali ele fala em eliminar a página mas como eu só fiz isto daqui como um modelo para vocês poderem entender eu não vou fazer isto daí agora eu só arrasto este cara para cá então os elementos já estão colocados lembrando que eu não posso repetir cota eu só fiz isso para vocês poderem saber como trabalhar a inserção destes elementos dentro da parte de desenho nos próximos nós vamos observar outras condições de como fazer a cotagem aqui então toda a geração foi feita neste desenho aí nós vamos aprender a preencher essas informações que estão aqui nós vamos ver como fazer para poder preencher essas informações que estão aqui e aqui nós temos toda a barra que vai utilizar para poder fazer este dimensionamento inclusive até com relação a salvar por exemplo posso salvar este elemento e ele vai salvar como sendo o que? como sendo o nosso o nosso modelo 3D então essa seria uma outra condição toda vez que eu estou alterando alguma coisa aqui ele está mexendo com o nosso o nosso desenho então basicamente nós temos aqui como criar o desenho 2D a partir do modelo 3D que foi gerado espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo tchau 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 tchau